tudo certo aí, o meu vem no final do ano, boa no Ingenervo, torço para isso, torço aí para que você consiga pegar esse PS5, olha só que bonito esse tema, esse tema aqui é muito louco, você está louco, você está doido, muito bom esse tema, vamos dar uma zoada aí na loja, ver o que tem de bom, não tem nada de bom, porque não tem mais promoção, aí tudo que você encontra aqui na loja do PS3 é tudo absurdamente caro, vocês já abriram a loja do PS3 ultimamente? Vocês tem aberto aí a loja? Não tem promoção né cara, então você encontra muita coisa antiga a preços completamente surreais, tá ligado, então você encontra aqui coisa, tipo sei lá, Resident Evil 5 por 200 conto, sabe, 180, é muito fora da realidade, então acaba querendo que eu não pego nada mais no PS3 aqui pela loja por conta disso, não vale a pena, nada vale a pena, mas de vez em quando aqui a gente entra né, só para ver se tem alguma coisa, mas olha só, eles não modificam nem nada aqui ó, eles nem modificam a coisa aqui, nem colocam nada, tá ligado? Aqui para a gente ver os jogos, a gente tem que entrar aqui ó, em jogos, nem tem oferta, não tem, mas eles não colocam, e tem aqui em todos os jogos, basicamente isso que tem que fazer para ver os jogos. Infelizmente aí mano, tem muita coisinha cara mano, Witchcraft aí do PS Vita, dá para comprar jogos do PS Vita aqui né, pelo PS3, por isso que tem muito jogo relativamente recente né, tipo esse Witchcraft aqui é de 2022, isso aqui a gente recebeu da produtora para jogar no PS4, é, bastante coisinha no PS Vita, umas garapite, uns nove ouzão, olha o descido aqui, vamos ver o que tem a loja para o PS3, mas olha só, como vocês estão vendo, precinho, nada promoção, nada, nada, nada tem oferta, todo preço cheio, se você não gostar do preço que está sendo ofertado aqui nesse jogo no atual momento, tá ligado? Não, não tem mais, não tem nada que você possa fazer, basicamente isso. Salman, Manel, e aí Manel, tranquilo? Já alugou, como é que é? Já alugou algo nessa Wave? Já, já, peguei jogos com ele, o pessoal da Wave, muito gente boa Manel, o Mike aí, gente boa para caramba, vale muito a pena pegar com ele ó, olha o comandinho aqui ó, subiu o comando aí, agora, por isso que você perguntou, mas vale muito a pena justamente para não pagar um preço caro ali no jogo que você sabe que é só zerar, tá ligado? Às vezes você sabe, ah, eu só quero platinar esse jogo, não estou a fim de ter ele comprado aqui, Manel, não quero gastar grana cheia com ele, você pode alugar um joguinho ali, pô, você platina ele rapidão e já devolve a conta, Manel, e tem muitos jogos ali deles, cara, que tem guia aqui no canal, tá ligado? Vale muito a pena, mano, vale a pena mesmo. Olha, tem muito jogo do PS Vita aqui, mano, tem muito, muito jogo do PS Vita, até agora a gente não começou a pegar os jogos do PS3, ó, até agora a gente ainda está só no Vita, deixa eu ver, ó, Undertale aqui do PS Vita, não tem preço? Será que ele foi deslistado? O jogo do 99 vidas, legal, legal, esse joguinho é bom, difícil para fazer essa platina, mas olha só, Carros 3, por exemplo, Carros 3 correndo para vencer, R$124, tá ligado? Pelo fato do jogo não, a Sony não colocar promoções no PS3, na Play Store do PS3 aqui do Brasil, fica um preço muito surreal, cara, então tem muita coisa do PS3 que eu gostaria de jogar, que eu poderia pegar aqui pela própria Sony, tá ligado? Que não compensa, mano, não compensa, simplesmente não compensa. Esse da Tura é bem legal, hein, mano, conjuntinho com o da Tura, o Winger, o Winger Shadows, esse eu não conheço, e esse da Tura é também bem interessante. Esse da Tura é bem legal, mano, bem interessante mesmo. Twisted Metal 124, tá ligado? É muito surreal, mano, é muito surreal. É uns precinhos que não tem lógica aqui, tá ligado? Eu quero encontrar pelo menos um aqui, ó, que seja de calibre um pouco mais alto, tá ligado? Para vocês terem noção. Ó, Dragon Quest Builders, mano, R$214, cara, porra, tá ligado? Como? Como? Tipo, ah, eu quero pegar um joguinho do PS3 ali, deixa eu ver o que tem valendo a pena na PSN, nada. Nada, Mafia 2, R$124,00. Mas, Prince of Persia, Forgot of Saints, não dá para ver o preço, que eu já tenho ele. Cadê? Ó, esse conjunto aqui, ó, conjunto do PS Vita, não vou nem ver o preço. Mas, ó, Lego Star Wars, The Force Awakens, R$130. Bully, a versão clássica aqui no PS3, R$30,00, isso aqui tá valendo a pena, hein, cara? Esse Bully aqui, a versão clássica, ele tá emulado só, alguém sabe? Esse clássico de PS2 é emulado, né? Porque senão apareceria jogo da PSN, né? É só a versão emulado, né? Pode crer. Cadê os God of War aqui? Que eu sempre gosto de ver o God of War, que o God of War é o único que de vez em quando tem uma promoção, cara. Aquele é o God of War clássico, tá ligado? Olha o School Girls aqui, mano, do Vita. MW3, R$150,00. Mano do céu, você tá louco. Você tá louco. Não, mano, não dá. Deixa eu descer aqui, deixa eu encontrar um grande aqui, ó. R$232,00 o Borderlands 2 Ultimate Edition, cara. Sério. Na moral, na humilde mesmo, pô, e olha que eu sou muito fã de Borderlands, cara. Mas na humilde mesmo, papo reto. R$332,00, não dá, cara, não dá. Não dá pra comprar nada hoje em dia. BioShock Infinite 254, caralho, que ódio que eu dar isso, cara. Que ódio que me dar isso, que eu adoraria comprar de vez em quando alguma coisinha aqui, mano. Alguma coisinha em promoção, tá ligado? Mas nada, nada tá em promoção. Nunca. Nada nunca tá em promoção, cara. Isso é muito feio, é muito chato, é muito ruim. Nossa, que ódio, cara. Que ódio. Que ódio mesmo, papo reto. Mas é isso, essa é a loja aí do PS3, onde você compra Black Ops 3 por R$250,00. Essa é a PSM do PS3 em 2023. É, felizmente é assim.